Oi, Carme. Deixa eu te falar uma coisa. Você vai vir botar teu cabelo hoje? Tô com duas telas aqui. R$6,00 cada uma. Tu vai botar? Então tu vem. Tu vem que horas agora? Então tá bom, minha filha. Tá bom. Vou te esperar aqui na porta. Ô, perturbação. Vou tá cheio de menino aqui na rua. Parece que é festa de cosme ou vai dar bala na rua. O inferno. Semana Santa, tu sabe, né? Então tá bom, minha filha. Quando chegar aqui, tu bate na porta. Viu que eu vou estar lá embaixo, lavando azul, botar as tuas telas. Tchau. Mas já é um dinheiro que eu vou fazer aqui, ó. Eu peguei esse dinheiro, vou fazer a feira. R$600,00. Você vai botar um, eu tô feito. Se botar duas, eu tô maravilhosa. Eita, mas essa tela vai ficar bonita nela, viu? Ô, Marisette! E aí, mulher? Deixa eu te falar uma coisa, ó. Que linda, deixa eu ver esse cabelo, de qualidade. Eu tô aqui suruca, mulher. Tá, não tá? Eu passei. Não aguento não ficar sem cabelo, não. Senta aí, mulher. Deixa eu pegar uma cadeira pra tu ali, corre. Aí, minha filha. Tô vendo ali aquela rampa daquele carro, tá tudo quebrado pra isso. Isso. Tá uma perturbação. Mas eu vou colocar o papel. Deixa eu te contar uma coisa. Vou sentando já. Vai, senta. Deixa eu soltar aqui, deixa eu ver. Tá um pouco sedoso, né? Eu percebi. Tá um pouco sedoso. Mas é que eu dou um jeito, não se preocupa não que eu dou. Deixa eu te falar... Não, porque tu também parece que tem com a mão pesada de jegue. Não, não tô não. Deixa eu te falar uma coisa. É mais delicadeira. Tô passando o cartão, viu? Eu tô passando o cartão, tô passando tudo. Não se preocupa não. Vou separar aqui, eu vou botar só uma telinha. Porque aí, só pra dar uma preenchida, né? Você pode colocar as duas, mulher. Não, mulher. Pra que essas duas? Tu com o cabelo bom todo. Precisa não, filha. Aca não precisa não. Mas eu quero bem encher, eu quero volume. Eu quero pá, 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 minha filha. Vai ser pá, pá, pá. Não se preocupa não. Aqui não tem bala perdida, mas você vai achar. Não se preocupa não. Que é a que você acha. Deixa eu te falar outra coisa. Tu vai pra festa do cavalo, é? Eu vou, mulher. Ah, arrasou, minha filha. Eu tô sem um real. Vixe. A situação não tá fácil pra mim, viu, filha? Ai, não puxa muito não, que tá doendo. Rapaz! Não, mas aqui é porque tá na raiz. É igual a bota essa tela que você vai pegar na raiz. Porque já cresce o cabelo, não prejudica muito. Verdade, filho. Aqui tu já vai. Olha pra casa agora. Não era pra dar uma selagem não, pra poder dar uma baixada. Não, pra que é selagem. Tu nem gosta de selagem. Tu nunca gostou. Aqui já botei a telinha de mega, ó. Ficou todo bom. Aqui, não precisa nem de manutenção essa semana, viu? Tu já pode ter pra casa. Olha aí no espelho, Bato, que coisa linda. Ai, eu gostei, viu? Tu vai pagar como no Pix, não é? Eu vou te pagar mês que vem, porque esse mês, assim, ainda não... É, né? É, Martela, não, que tu eu confio. Pode ir. Pode ir. Tá sem dinheiro, né? Tô, mulher. Oi, imaginei, minha filha. Eu ia pagar umas coisas de semana, fiquei pura. Mas mês que vem, já te pago, ó. Viu? Pra ver o sedou, mas igualzinho, viu? Viu? E todo bom esse cabelo, viu? Ó, pra eu não dizer nada. Mas tu vai, viu? Ó, o balançado, gostei, viu? Ficou bonito, viu? Fiquei… Deus beza, ficou lindo. Natural, tô do Índia. Não tô vendo diferença, mas tu vai. Tá bom. O que tu bota essa cadeira que foi, vai. Olha que perturbação, com a mulher picheada. Tem precisão disso. A mulher estava com o dinheiro na mão. Ô, bom dia! Com a mulher com o dinheiro na mão. Agora eu comi as contas pra pagar. Filha atrasada. Eu não vou aguentar isso aqui, não, viu? Aquela picheada com a cabeça fedendo. Se é borré, por agora tem a precisão de passar por eles, não tem, não, Deus. Mas uma hora eu vou vencer. Uma hora eu vou vencer na vida. Não tem nada, não. E aí, ninguém mandou uma mensagem. Nem pra fazer um alho, um cabelo, humilhação, viu? Oi, Marisete. Oxi. Foi o quê? Marisete, me ligando. A ligação tá ruim. Ah, é aquela picheada. Oh, meu Deus, ó. Você vai pedir alguma coisa. Oi, Creuza. Ah, foi tu que me ligou. Eu pensei que foi até Marisete, que tinha me ligado. Marisete, de baixo. Não foi, não. Oi, barulho é esse, mulher. Tá onde? Na porta do bar. Que bar, menina? Oxi. Num bar, onde? Ah, só o cliente desse tá com dinheiro. Eu não tenho dinheiro, não. Quem tá aí, mulher, não acredito, não. Essa mulher tá aí. Como é a conversa? Não, não acredito, não. Não tem como, não. Aí... Diz que a outra que fez botou mega ré comigo. Tá lá na porta do bar, pagando cerveja pra todo mundo. Não se... Ah, o DM, diz aí, nega, que eu vou descer, vou acabar com tudo. Tu não se mexe, não. Mas vamos jogar a cadeira pra cima e o diabo. Tô descendo. Me espera na esquina. Tu não vai tá, não, pra não dizer que foi teu botão no fuxico. Me fala onde eu... Passa o endereço. Vai, que eu tô picheada. Eu vou arrancar tela por tela. Tá bom, tô indo. Vamos ali. Vai, isso. Foi aquela picheada, viu? Que mulepicha, eu vou pegar só minha bolsa. Vou colocar a lanteira retada. Vai lá, tô esperando o peito lá. Chegou aí? Não, não tem nada, né? Vamos lá. Não tem precisão, não. Vou dar o dela agora. Naquele dia, eu falei pra tudo. Não falei? Tá louco. Não dá, não dá certo, não? Não dá, não dá, não dá, não dá. Oxi, tio. Que assuntos. Eu vou pra casa, eu vou pra casa. Eu não bebei nada, eu não falei. Eu bebei um pouquinho aqui, só. Tá bebendo demais mesmo, que a gente tá bebendo desde quinta-feira passada. É muita cachaça. Dá um pouquinho, né? Vamos lá, bebe. Bebe daí, bebe. Não, bota um pouquinho aqui, meu irmão. Tu tá bebendo não, bota. Bota, amor, não. Não, bota mais. Bebe não, bebe. Bota mais, amor. Não, bota mais, bota mais. Não, bota mais, bota mais. Vai, bota mais, bota mais. Bebe, vai, bebe. 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 Bebe, ó lá. Tá bebendo mesmo, ó. Bebe todo. Não, bicho é doido. Não, bicho é doido. Bebe, 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 bebe. Agora bebe aí, ó. Bebe, bebe, bebe. Bebe, 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 bebe. Bebe, 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 bebe. Aí tá bom. Oxe, vem aqui, menino. O que que tá? Vamos pra aí. Tudo bom, minha linda? Deixa eu te falar uma coisa. Aquele dinheiro que tu tem aí? Ah, já tem. Quando chegar em casa, eu faço um fixe. Ah, viu? Eu já recebi essa semana já. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Deixa eu pentear aí. Agora não tem como. Deixa eu pentear aí pra tu, menina. Eu tô escuro. Não, não, não. Tá tudo bagunçado. Deixa a mulher negoçar. Ó, que maravilha, mulher. Ai, mulher. Não puxa o que, menino? Eu tô puxando, não. Que foda, mulher. Você é merda. Você não paga ninguém. Você não paga ninguém. Não dá o seu. Calma aí, rapaz. Calma aí, rapaz. Calma aí, rapaz.